O que é o Estadio Antônio Jordão Mercadante? Este é o Estadio Antônio Jordão Mercadante, palco de tantas jornadas euviristas. No Campeonato Regional do Estado de São Paulo, na 3ª Divisão de Profissionais, no ano de 1956. Num domingo de muito sol e calor, após uma preliminar dente de leite, o Esporte Clube Elvira, num jogo amistoso, prepara-se para enfrentar o Esporte Clube Itanabi, em busca do cetro máximo do futebol do interior. O árbitro da partida preliminar era Du Campuzano. Centenas de torcedores e membros de várias escolas de samba da cidade estiveram presentes no estádio, abrilhantando o espetáculo daquela tarde. Estadio Antônio Jordão Mercado, no ano de muito sol e calor, abrilhantando o escolas de samba da cidade. Já em campo, as duas equipes se aqueciam para o início do jogo. Os vermelhinhos estavam confiantes para um grande espetáculo. O veterano atleta elverista Walter Greco foi homenageado pela sua grande participação no clube. Música Essa partida foi transmitida pela antiga Rádio Clube Jacareí, onde se pode ver o narrador Chagas e Silva e sua equipe. O árbitro Giovanetti dá início à partida sobre entusiasmada vibração da torcida. E com lances espetaculares, o esporte clube Elvira demonstrava muita segurança perante o time adversário em busca da vitória. Música A cada lance, o público se surpreendia. Com o primeiro gol do Taubaté, aos 15 minutos, a equipe ovirista aparentemente se retraiu. Porém, a partida continuou acirrada. Música Mas para a alegria dos torcedores, num lance espetacular, o ponta-direita Mir empata o jogo, dando mais tranquilidade à sua equipe. Música E depois, com o gol de onda, a partida termina com o placar de torcida. Três tentos a um para o esporte clube Elvira. Música Com esta vitória, o esporte clube Elvira tinha excelentes condições de conquistar o título de campeão do estado de São Paulo na terceira divisão de profissionais. Por interesses políticos, a partida que seria disputada no estádio do Pacaembu, Campo Neutro, foi transferida para a cidade de Araraquara, próximo ao município de São Paulo. Por isso, o esporte clube Elvira não aceitou as condições impostas, ficando com o título de vice-campeão do estado de São Paulo. Na semana seguinte, vários jornais da capital destacavam em suas manchetes as diferenças entre a Federação Paulista, o Elvira e o Tanabi Esporte Clube. O almoço festivo aconteceu em homenagem aos jogadores pela brilhante conquista do título de vice-campeão. Música A alegria estampada em cada rosto demonstrava com muita emoção aquela data inesquecível. Música 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 Esteve presente a imprensa local, rádio e jornal com nomes conhecidos de radialistas e jornalistas da cidade. Música 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 Música